O Grêmio faz uma revisão dos planos e o presidente Romildo Bolsa Jr. toma uma atitude. Ele vai abrir os cofres para evitar um problema maior em 2022. O Grêmio vai investir, buscar novas contratações e estabelece um prazo para a chegada de novos reforços em Porto Alegre. Tudo isso para recolocar o Grêmio na Série A do Brasileirão. Olá galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para falarmos do Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o mercado de transferências porque o Grêmio está de novo no jogo. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem cara. Vem fazer parte do A Dupla, tá Igor Jank e eu estamos esperando por você. Então não perde o teu tempo para ficar bem informado sobre o Tricolor. Eu sei que tem sido os últimos dias, né? Dias de muitas especulações de mercado. Nós estamos percebendo um aumento do número de especulações de empresários trabalhando ali no entorno do Grêmio. E isso não é de graça. Edilson, Fabrício, Daniel, entre outros nomes já foram levantados como possíveis alvos do Grêmio. Como possíveis novos reforços do time do técnico Roger. Existem dois fatores para isso. A chegada de um novo treinador, os empresários olham e ó, esse cara aí vai querer reforços, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos lá oferecer. Mas também o próprio interesse do Roger de fazer com que haja uma observação maior por parte do departamento de futebol na busca por melhorar a sua equipe. É um aspecto bastante natural. O que é fato é o Grêmio vai contratar, o Grêmio vai investir. No último sábado, lá no estádio do Vale, a direção gremista, antes e depois do jogo, deixava essa mensagem muito clara para nós, repórteres. O Grêmio está procurando, sim, por novas soluções. O ponto-chave aqui é que houve uma mudança de postura por parte do presidente Romildo Bolsa Jr. Ele está disposto a abrir os cofres. É claro que, com alguma responsabilidade ainda, não é que o presidente está rasgando todas as diretrizes daquilo que ele considera uma boa administração. Mas ele já começa a admitir a possibilidade de criar algumas dívidas para reforçar o clube, a equipe. É claro que também há, por parte da gestão, um movimento de organizar a casa, tentar cortar mais aqui, ajeitar. O cobertor é curto, cara. Eles estão ali tentando fazer todos os movimentos possíveis para dar mais fôlego financeiro ao departamento de futebol. Isso, consequentemente, vai estourar em outras áreas. Mas o Grêmio vai fazer isso. O Carlos Amodeu tem um trabalho muito importante e uma participação fundamental, o senhor do Grêmio, nesta manobra, nesta engenharia interna, para que o Grêmio venha contratar. Quando eu falo vai abrir o cofre, não significa que o Grêmio vai sair por aí contratando a revelia. Não é. Não é isso. É ainda com alguma responsabilidade fazendo contratações pontuais. Com base nesse sinal verde dado pelo presidente Romildo ao Denis Abraão, e o próprio Denis confirmou isso na entrevista coletiva, pelo menos dois novos reforços vão aparecer. No mínimo, no mínimo, dois novos reforços. E vocês sabem, porque nós já estamos falando aqui há algum tempo, a ideia do Grêmio de buscar um lateral direito, né, como prioridade, para substituir o Orejuela, que vem muito mal, e a ideia do Grêmio de buscar um zagueiro, porque o Pedro Jeromel está apresentando grandes dificuldades e isso acaba preocupando bastante o Tricolor. Existe aquela ideia do fim do ciclo, né, do Jeromel. Mas não é só isso. O Grêmio tem como meta, meta, três jogadores. Contratar três atletas até abril, até a primeira quinzena de abril, que é quando a janela permite, e é também quando começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser fácil? Não está sendo. Já dá para adiantar. Não está sendo. Dos nomes que surgiram, por exemplo, tá, nenhum deles vai desembarcar em Porto Alegre. O Edilson foi forçação de barra do próprio jogador, é isso que o Grêmio alega. É o atleta trabalhando para tentar colocar o nome dele em pauta para ter uma pressão dentro da direção para que o negócio pudesse ser fechado. O Grêmio não se interessa pelo Edilson. O Fabrício Daniel do Mirasson, ele foi um nome que foi indicado lá no passado pelo técnico Wagner Mancini, eles trabalharam juntos na equipe do América Mineiro, mas existem muitos concorrentes agora cercando ali o Mirasson, times da Série A do Campeonato Brasileiro, o próprio Internacional, né, está nessa disputa, vocês sabem que o Grêmio considera que é o azarão, tá, é o patinho feio da disputa, então é muito difícil ter esse jogador. Mas é um atacante, tá, e isso só evidencia a ideia de buscar, de fato, um jogador de ataque, preferencialmente um atleta de lado, mas um jogador multifacetado aí para esse ataque. Então o Grêmio está buscando essas alternativas, conversando no sábado com os dirigentes, é possível perceber que há uma dificuldade enorme, há uma dificuldade enorme na construção dos negócios, o Grêmio por vezes acha o nome, mas quando aborda a pedida é alta, ou a liberação junto ao clube está fora daquilo que o Grêmio pode, financeiramente há muitas dificuldades, mesmo que a ideia do Grêmio seja abrir a mão um pouco, tá, então é uma situação bastante difícil. Mas há um prazo, e o prazo é este mês de março, porque o Grêmio quer fechar até dia 12 de abril estes três novos negócios, no mínimo dois, mas o objetivo são três contratações. Você contrataria quem, cara? Quem você investiria? O Tricolor está no mercado, reabriu as buscas, e agora admite que com o aval do presidente Romilton vai entrar um pouquinho mais de dinheiro. Não é muito, mas já é significativo e já é importante. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem você contrataria ou para qual posição. E ativa as notificações, cara, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.